O Jornal Brasil Hoje está de volta para você e você vai ver agora que o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo preste esclarecimentos em até cinco dias sobre a situação do povo indígena Yanomami. Elton Moreira, direto de Brasília, traz todos os detalhes. É, Jordi, vai, essa é uma situação muito complicada porque a imprensa denunciou nesse último final de semana que crianças Yanomami estão sofrendo com desnutrição e falta de atendimento básico de saúde. Foi por isso que o partido Rede Sustentabilidade acionou o STF pedindo que o governo Jair Bolsonaro seja obrigado a adotar as medidas necessárias para garantir a proteção da vida, da saúde e da segurança da população indígena. Pela determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, o governo deve informar neste prazo de cinco dias a situação nutricional da população, acesso a água potável e serviços de saúde e de medicamentos. Na decisão, Barroso ressaltou ainda que o governo federal já tinha se comprometido com o plano de enfrentamento à Covid-19 para os povos indígenas. Nesse plano, já estava estabelecido que caberia à União tomar todas as providências para garantir as condições de saúde e segurança dos povos tradicionais. Segundo a Rede Sustentabilidade, que denunciou esse caso ao STF, o governo permite o exaurimento dos recursos naturais nas terras Yanomamis e não fornece assistência básica à saúde dos povos indígenas. Uma situação muito complicada, muito triste o que está acontecendo lá na Jor-Devá, que tem provocado a morte de crianças que não têm acesso a medicamentos e a saúde básica. Essas são as informações, Jor-Devá. Eu volto com você agora no estúdio. E aí E aí E aí E aí